Lava, seca, dobra, entrega. O trabalho é de formiguinha. Entre máquinas gigantes, funcionários da lavanderia da ICASO se dividem. Lençol, compressas cirúrgicas, cobertores de 30 clínicas e hospitais do município passam pelas mãos de 80 trabalhadores. O faturamento, em torno de 180 mil reais por mês, tem destino certo. Manutenção dos programas sociais da instituição filantrópica. Três toneladas de roupa são lavadas aqui diariamente. Demanda que deve passar para sete toneladas depois da assinatura de um contrato de prestação de serviços para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Nós já instalamos mais duas máquinas. Está chegando mais uma de 240 quilos de extratora, mais duas secadoras. E estamos fazendo uma revisão, inclusive, nas nossas duas caldeiras. Estamos que investir em veículo, fazer para transporte, conforme a exigência da própria licitação. Estamos em problema de espaço físico. Isso deve gerar em torno, mais ou menos, de 600 a 700 mil reais de investimento previsto. Isso significa também mais empregos. Mais emprego, mais renda para a instituição. Isso representa mais investimento social. E um dos acordos que nós fizemos com o reitor é que o resultado líquido dessa prestação de serviço com a roupa da medicina nós iramos investir, talvez, num vestibular alternativo para pessoas que não podem pagar.